O salão movimentado significa que a festa começou. Música ao vivo, decoração requintada e as pessoas vestidas a rigor. Estamos em um baile de formatura, mas aqui os formandos ainda não terminaram a faculdade. Nessa festa eles são estudantes e possíveis clientes das empresas que trabalham com o mercado de formaturas em Campina Grande. O baile modelo foi montado por uma dessas empresas que atua na cidade. Aqui ele vai estar em contato com todos os profissionais. Buffet, cerimonial, fotografia, decoração, estrutura, iluminação, orquestra, DJ. Então aqui vão ter todos os profissionais necessários para que seja organizada uma formatura realmente como ela precisa ser. No evento uma demonstração dos serviços oferecidos pelos profissionais dessa área. Desde o buffet aos músicos responsáveis pela animação, até o anel de formatura tão simbólico nessa ocasião. Mas todo esse momento de festa não teria a menor graça se não fosse registrado. São os fotógrafos os responsáveis por capturar esse momento de felicidade. Andréa Costa trabalha nesse ramo há oito anos e em média são mil cliques por baile. Desde o pré-evento, as fotos do convite, as fotos da aula da saudade, do baile, um momento tão esperado. Qual o momento da formatura de uma jornada que você considera mais importante? Que você vê que o formando se emociona e que você vê que aquilo é o momento mais importante para ele naquele momento? Com certeza é a descida, o formando extravasa. Faz tudo até que não tinha coragem. É muito bacana ver a emoção da descida dos formandos. Para os estudantes são meses e meses de espera e preparação. E tudo isso vale a pena por um motivo bem específico. A gente passa tanto tempo estudando, então quando termina é aquele dever cumprido. É um dia que realmente a gente se sinta especial. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti